A voz foi contigo que aprendi o que é amar alguém a sós Sonhos que desperdicei e as canções que eu não cantei por ficais Nada nos une, sonhos mantém e tudo muda, nós mudamos também Talvez o amor seja assim, mas tudo o que eu quis para mim já não há Onde vais? Que se eu fico daqui, tu não sais Vem acabar sempre por doer mais e já nem isso eu posso mudar Diz-me se vais ou não vais, nem sei se ligo ou deixo passar Espero que seja um tempo a curar, que já nem isso eu posso mudar Acorda-me quando acabar, mas se esta canção foi feita para ti Foi feita para ti Talvez isso mude, porque eu ainda não vivi Então diz-me se vais ou não vais, nem sei se ligo ou deixo passar Espero que seja um tempo a curar, que já nem isso eu posso mudar Acorda-me quando acabar Obrigada